Tem o rumo chegando... Alô, Thierry! Olá! Olá, tudo bem, meu amigo? Tudo, e você? Tudo bom, quanto tempo! Que saudade daquele último encontro, né? Em que nós estivemos lá na estreia para convidados daquele filme maravilhoso que você participou, Jovens Polacas, né? Do Alex Lieviela. Exato. Era lá no Shopping da Gávea, né? Lá no Shopping da Gávea. Foi um pouco antes do Carnaval, né? Uma semana antes do Carnaval. A gente nem sonhava que todo esse pesadelo viria, né? É verdade. É verdade, é verdade. Tipo, um mês antes do início da pandemia. Foi, é verdade. Um mês antes. Você está no Rio? No Rio de Janeiro? Estou no Rio, estou no Rio. Estou no Rio, aqui em Jacarepaguá. É, Thierry, queria te explicar em primeiro lugar essa máscara aqui, quando você está vendo, do Gilvan Tural, mas eu tenho me apresentado em todos os lives com a máscara e por quê? O meu irmão, já fiz contato com você ainda agora, né? Fazendo o teste de vídeo. Ele tem mais de 60 anos. E aí, sempre que ele vem aqui em casa, ele trabalha o tempo todo com obras, essa coisa toda. É obrigado, né, Alexandre, pela força do trabalho. Então, por segurança, ele de máscara, eu de máscara também, e preservando um ao outro, e ao mesmo tempo fazendo uma campanha para que as pessoas não esqueçam que houve a flexibilização, mas o vírus ainda está aí. Então, temos que nos cuidar, tocar a vida com responsabilidade, fazer as coisas para manter a nossa energia de vida, a nossa alegria de viver, mas, principalmente, saber que estamos ainda numa pandemia. Totalmente. Eu estou aqui há 15 dias em Teresópolis, com a família e poucos amigos, isolados, e sabendo que no Rio é dos mais delicados no momento, né? O pica subiu de novo terrivelmente, não é? É. Você vê que em vários locais do mundo, não só aqui, quer dizer, aqui não pode se chamar nem de segunda onda, e se Deus quiser, não haverá isso. Mas, em alguns pontos da Europa, a gente já está sinalizando um princípio disso. Uma volta. Exatamente. E torcer muito para que essa vacina saia o mais rápido possível, né? Vamos ver. Eu acredito que... Vamos ver. Eu acho que nunca a ciência esteve tão interessada em que uma vacina saísse logo. Porque você vê... Parece um filme de ficção científica, né? Engraçado. Agora, comentando uma coisa com você como amigo, você deve ter visto uma coisa que me impressionou muito na adolescência foi quando eu assisti do Stanley Kubrick, 2001, Odisséia no Espaço. Sim. Naquela época, a gente jamais sonharia que um vírus seria a grande ameaça. A gente poderia sonhar com ameaças alienígenas, ocupações de outros planetas, né? Mas jamais que a gente passaria por uma coisa desse tipo, não é verdade, André? Ou então pegar a Guerra dos Mundos. Guerra dos Mundos. O Elcio fazendo esse programa de rádio, assustando o mundo inteiro. Não é? E, olha, a gente está perto de um colapso mundial de novo, né? De novo, é ótimo. E como é que foi para você, antes de eu começar a fazer toda uma retrospectiva do teu histórico com a arte, como é que foi esse teu período desde que foi decretada a quarentena, em termos, assim, mesmo até de criatividade, de contato com a arte? Porque alguns artistas se bloquearam um pouco, outros se entregaram mais à reflexão e à produtividade. Como é que isso bateu em você? Você sabe que eu tenho um filhote de seis anos chamado Santiago. E junto à Raquel, minha companheira, a gente pertence a um coletivo, uma creche aparental. Já faz uns quatro anos que a gente conduz essa aventura. E, em início de março, tivemos uma reunião, uma reunião de confraternização do coletivo, uma sexta-feira, e a gente começou a entender que a epidemia estava mais do que chegando e invadindo o nosso país, Brasil. e a segunda-feira nós fizemos as malas com duas outras famílias e fomos para um sítio em pertinho de Lumear, Macaé. e ficamos lá isolados umas cinco semanas. Ou seja, em um sítio, no meio do mato, colhendo banana, cozinhando, eu aprendi a fazer pão, fazer pizza, banana da terra com trutas, e a gente entrou nesse lugar sem sair daquele sítio, higienizando qualquer compra, evitando qualquer contato, era uma... a gente estava com a sensação do início de uma guerrilha. É? A gente estava assim, e as notícias chegando assustadoras, né? E pensando que era possivelmente o início do fim que a gente ia ter que morar lá no medo do mato. Aí, depois de umas cinco semanas de coletiva, de vida coletiva, resolvemos voltar para o Rio de Janeiro, a sensação foi extremamente dolorosa de andar pelas ruas vazias, pessoas com máscaras, pessoas sem máscaras, mas todo mundo entrega de alimentos nas casas, se entender com essa nova realidade, né? E eu tinha acabado de gravar, falta, na verdade, duas cenas da primeira fase da novela próxima, novela da Seja, a gente ia fazer uma coletiva de imprensa. Já estava perquíssimo, né? Perquíssimo, há uma semana, cancelou de um dia para o outro a coletiva de imprensa nos tempos do Imperador, nessa próxima novela da Seja, dirigida pelo Vinícius Coimbra, mas como eu fui contratado somente pela primeira fase da novela, já que o personagem, marido da Mariana Chimenez, que o encarna, não a Mariana, mas o marido, morre, morre, o viagem volta para a Europa e nunca mais volta, o contrato acabou. E acabou o trabalho, no meu caso, acabou tudo. Tem um projeto pela frente de um documentário de ficção sobre a vida do Jean-Baptiste Debré. Mas não tem como realizar esse projeto esse ano. Então, voltamos para o Rio de Janeiro e aí você começa a trabalhar o que se chama de flexibilidade. você não tem nenhuma orientação sanitária nesse país. Nós estamos abandonados. Falou tudo. A deriva. A deriva. A deriva. E aí, quando você tem crianças no dia a dia, no cotidiano, como fazer? Como lidar com a vontade, o desejo de se comunicar com outras crianças da mesma idade, que seja do coletivo nosso, principalmente do coletivo nosso. E aí, pouco a pouco, você vai entendendo que talvez se essa pessoa está se cuidando bem, se esse vamos juntar. E aí, você vai devagarinho fazendo e hoje em dia fica no critério realmente de cada um. De cada uma, né? E aí, bom, depois de um tempo viemos pra cá, Teresópolis, essa terra promissora, como se fala. Eu sou do que não tenho pra cá. Muitas pessoas estão procurando Teresópolis como uma opção possível pra morar perto do Rio de Janeiro, sem morar na cidade e num ambiente numa natureza abundante e rica, assim. E é isso que a gente está vivendo. profissionalmente, eu fui bem lento, sabe? Eu tentei não me cobrar, me angustiar com a situação. Não é fácil. Tem dias que eu acordo e eu fico mas é agora. Parece que você está numa realidade paralela, aqueles filmes de ficção científica. Exato, exato. E aí, agora, agora, eu resolvi começar, eu estou traduzindo um texto que me interessa, mas eu ainda não sei o que será daquele trabalho de uma autora francesa chamada Sandrine Roche. e o texto chama La Vie de Bord, a vida dos bordos, dos canteiros. Mas de Bord, também de Bordê, transvasar. Ela se inspirou dessas plantas selvagens que nascem no meio do concreto. Sim, sim. selvagem não são plantas flores corretas dos jardins ingleses. Mas elas vão nascendo. E é uma fábula que me interessa e eu vou traduzindo isso no meu ritmo. Eu já tinha trabalhado uma, tinha feito uma performance no Templo Festival com a minha filha, Lara, com a mãe dela, e uma atriz chamada Rosa Duó, Duó, Duá, que é fruta do trabalho com a minha radade. E nós contamos um texto que se chama O Vermelho do Meu Rosto, traduzido por Angela Lett Lopes. Eu fiquei interessada pela dramaturgia dela. Isso está me mantendo um pouquinho vivo. A sorte minha aqui em Teresópolis no momento é que eu estou convivendo com pessoas das artes, da filosofia, do cinema. Isso é uma troca... Essa troca é muito boa. Exatamente. Mas não poderia te dizer o que vai acontecer amanhã nem início de janeiro. Menos ainda. Mas eu estou assim, eu virei um cozinheiro padeiro, faço cuscuz marroquino, eu vou fazer mastase para a galera. Estou trabalhando muito esse lugar da cozinha, do doméstico. E é bem terapêutico, não é, Thierry? É bem terapêutico. É, me parece. É, totalmente. É um exercício de reflexão também, você está ali e de amor, porque você está cozinhando para as pessoas que você ama. Então, aquele paralelo da comida e da afetividade está muito ligado, não é? Sim, eu estou vendo aqui Maíra, Maíra de Brasília. Oi, querido, que saudade. Maíra de Brasília, ela pertence a uma, é Maíra, não é? É ela mesma, não é, Maíra? Que pertence a uma companhia de circo, teatro, dança, mas circo, basicamente, de Brasília, chamado Instrumento de Ver. eu tive o prazer de trabalhar com elas, eles, e minha companheira Raquel Carro muito mais ainda, numa certa época, e com meu amigo Rose Milsson, que está atualmente na Holanda, com a companheira dele, Helene Bittanko, que é uma dupla de clowns viajando para o mundo. É uma maneira de introduzir um pouco as linguagens, as interseções das linguagens que me interessam. Eu nunca fui com a minha amiga. E como é que para você o Brasil apareceu na tua vida? Em 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 novento, noventa e um, eu estava fazendo em Paris a peça Capitães de Areia do Jorge Amado em francês. no inverno, nevando, tratando a Bahia quente e calorosa. E era uma direção de um cara chamado Paulo Poviano, e era com Claudio Baltar. Claudio Baltar, ele é membro, era membro, era um dos responsáveis da intrépida trupe, com Bete Martins, Bânia, e foi apresentado lá em Paris. Eu tive a sorte de fazer um personagem incrível chamado Sem Pernas, cheio de conflitos e de dores. De nuances, né? De nuances. E lá, na plateia, tinha uma galera brasileira, né? convivendo muito com os atores, as atrizes da peça, e encontrei lá Lorena da Silva, que é uma atriz que mora no Rio de Janeiro, de origem pernambucana, e a gente fundou uma família. E aí, ela estava numa fase, num momento de querer voltar para o Brasil. E me convidou para dirigir um monólogo chamado Thelma. Thelma é anagrama de Hamlet. E ela queria encarnar as questões do Hamlet, mas do ponto de vista feminino. E aí, vim para o Brasil sem falar português, mas encontrei várias pessoas falando francês no meio do caminho, e aí montamos esse solo. E na casa do consulado do Portugal, depois no teatro da Aliança Francesa do Botafogo, e alguns se faziam parcerias, parcerias entre a Aliança Francesa do Consulado, o francês do Consulado do Portugal, ia bater nas portas e falar com essas entidades, assim, e conseguimos montar esse espetáculo. Foi uma viagem de seis meses, eu tive o prazer de conhecer Recife, na época, e aí voltei para a França, fiquei mais de seis meses, e depois veio para cá para passar um ano. E aí, pouco a pouco, a pergunta era, e aí, fica, permanece, continuo, volto para as terras da Bélgica, o Paris, porque eu morei dez anos em Paris, e eu senti que eu estava precisando mudar, mudar, mudar de ambiente, mudar de ambiente, de me confrontar a outras linguagens, a outra realidade também. E foi um choque, até hoje está sendo, né? A sua infância foi na Bélgica? Sim, eu nasci na Bélgica, eu sou da terra dos irmãos Dardenne, Liège, Sorin, é perto da fronteira com a Holanda, 30 quilômetros, na verdade, eu nasci numa outra pequena cidade, fiquei lá um tempo, mas minha adolescência, a minha primeira juventude aconteceu lá, mas o contato com as artes era o cineclube da sexta-feira à noite, quando meus pais iam dormir, aí eu assistia todos os filmes de cowboy, índios, Hitchcock, Franca Prat, toda essa formação, o gosto do cinema, dos atores vem de lá, e uma tia que me deu gosto pela música, pela ópera e pela recitazione, declamação, que é uma arte, hoje se você anda pela Itália, você tem cartaz assim, não sei, corso de recitazione, eu era um menino e recitava poemas engraçados em um dialeto do sul da Bélgica, do meu para o sul da Bélgica, eu era gordinho, engraçadinho, gostava de aparecer, e eu acho que os primeiros contatos com o palco foi desse jeito, assim, e a tia empurrava, apoiava, acompanhava, incentivava, e aí, bom, aí eu fiquei lá na Bélgica e por volta de 16 anos eu comecei a estudar num centro chamado Centro de Treinamento dos Métodos de Educação Ativa para me tornar animador sociocultural. e isso me interessava muito e me permitiu de começar a viajar para a Córsica, para a Itália, para dentro da própria Bélgica, França, dirigindo, é a continuidade dos escoteiros, como fui escoteiro, mas de acampamentos, de trabalho com jovens e naturalmente, naturalmente não sei, mas aí eu fui um dia para o Clube Médio, sabe o que é o Clube Médio? Clube Mediterrâneo. E tem uma, tinha, imagino que tem ainda hoje em Paris, um central, e eu me ofereci lá. E aí eu comecei, aí eu fiz uma temporada na Grécia, em Corfu, que possivelmente é a ilha pertinho de Ítaca, do Ulisses e Penélope, e uma outra na Suíça, eu fiz duas temporadas lá, e você de nós era levado a fazer espetáculos de cabaré. Opa, que beleza. Toda noite, toda noite. E aí naturalmente tem um homem lá, Richard, que dirigindo, que me falou que você deveria ir para Paris, você deveria estudar teatro, eu acho que a toalhinha é isso. E aí alguém te fala isso, alguém que você desconhece assim, que não é da sua família, que não é de que fala, sai, vai embora da Bélgica, não é lá que você vai construir essa possível carreira, né? E aí foi para Paris. Eu estou vendo aqui que tem uma moça chamada Marina Gadelha, depois eu falo sobre ela, ela é a nossa sócia de um coletivo que a gente criou chamada em Companhia D, jornalista e produtora. É uma pessoa muito querida. Oi, Marina. Aí foi para Paris. Aí foi para Paris para estudar, para entrar numa escola de teatro e estudar teatro. tinha esse gosto mas o contexto da família não me incitava a imaginar isso possível. Marina. E aí começou lá. Aí comecei a estudar, a estudar de verdade. Na verdade eu entrei e falei para o professor eu não tenho eu tenho dois desejos. Eu queria ser ator e eu queria viajar pelo mundo. possivelmente unindo os dois. Mas eu não tenho dinheiro para pagar. Aí ele me falou fica, trabalhe, estuda. Me acolheu e eu devo muito a ele porque menos de um ano depois tinha a televisão francesa você tem France 1 Antenne 2 FR 3 e outros canais. Então tinha como se fosse um mini projac. Sim, sim. Difícil. Você tinha como entrar nos corredores bater nas portas saber se tinha um casting se tinha um teste e com cara de pau eu fui lá 19, 20 anos sabe? Bati lá e aí um assistente me falou ah, talvez você poderia ler esse livro que era do Futuro Telefilme. E aí a Ange embora ele me chamou ele falou você poderia fazer um teste hoje à noite? Eu fiz o teste uma obra do Alexandre Vialat Batlin o lutador do menino em conflito com ele mesmo lutador de boxe e eu fiz o teste e o dia seguinte me escolhi para ser o personagem o protagonista desse Telefilme. E aí um dos parceiros meus era o Manuel Gelin que é filho do Daniel Gelin que era um ator de uma geração outra mas muito querida na França no cinema sabe? E aí começou aí durante um ano e meio a dois anos eu não parei de fazer Telefilmes de trabalhar para a televisão e encarnando os personagens românticos andando a cavalo filmando no sul da França em um contexto lindo mas era tudo muito novo aí você passa a ter um agente artístico que vai te aconselhar que vai te dizer não, você não pode pegar um personagem pequeno porque senão tentando construir um caminho contigo e isso durou uns dois anos faltou talvez provavelmente na época uma emocionalmente eu acho que eu era bem frágil ainda morar em Paris é um desafio quando você tem 19 anos chega numa cidade gigante como essa até entender como funcionam as coisas morar sozinho conseguir o seu primeiro apartamento sozinho pais da mãe chorando do pai relaxa várias experiências acontecendo simultaneamente é exatamente e tinha talvez um lado um pouco romântico meio do artista Rimbaud Gerard Philippe naquele quartinho que pode parecer um pouquinho com esse espaço aqui com esses livros lá pra mim não era fácil morar sozinho me virar sozinho nesse mundo dessa cidade país as tentações eram muito grandes eu comprei algumas e em algum momento foi necessário voltar pra terra natal pro núcleo familiar e entender um pouco o que era de mim o que eu queria de verdade e fiquei lá uns dois meses e quando eu voltei pra Paris eu pensei não eu tenho que estudar teatro não foi o suficiente aquele anozinho e aí encontrei um homem incrível chamado Stefano Scribani siciliano do Piccolo Teatro del Milano e com quem eu estudei a Comédia dell'Arte e com quem nós montamos um espetáculo na Cartoucherie do Vincenna lá o entre outras Ariane Lusquina tem o Teatro de Soleil e aí sim de fato de verdade me confrontei com me interessava muito na época o universo do clown da Comédia dell'Arte junta com o cabaret junto com o espetáculo de rua pra sobreviver eu já me deitei em cima de caco de vidros eu já cuspi fogo minha mãe ficava assim horrorizada você foi pra Paris pra fazer isso meu filho mas eu desafio da experimentação o artista vive disso sim eu venho na verdade se você olha pra pra história do artística na França tem uma escola do café teatro do cabaret você tem muitos artistes muitos atores que passaram por essa escola de ir de um cabaret pro outro apresentando um número sketch número esse formato que é um formato de dramaturgia de escrita e que passa depois pro visual pra fala e Paris acolheu muito esse tipo de linguagem tinha muitas coisas de ter eu tentei fazer um teste numa pizzaria aí todo mundo vai comendo e você tenta fazer gracinhas é uma escola ótima a escola da improvisação exatamente isso pra mim é fundamental e uma coisa que você falou agora pontuando que eu não quis te cortar na hora que você está desenvolvendo tão bem o teu encadeamento de ideias você vê quando você se desperta pro lado da dramaturgia das artes cênicas é através de uma pessoa que você não vai fazer isso seguir isso como um ofício é o que o Jung fala muito da sincronicidade das coincidências significativas então você vê uma pessoa desconhecida vai te aponta um caminho e é um caminho existencial que você vai trilhar acabar trilhando na sua vida aí você vai pra Paris num primeiro momento jovem você mesmo tinha que experimentar tentar me aproximar das tentações é impossível você estar numa grande metrópole e não ser seduzido pelas tentações mas algo no teu processo de individuação faz com que você retorne as suas raízes e quando você volta a grande metrópole você já tem uma linha mestra de caminho isso é muito bacana como é que esses arquétipos são fortes dentro principalmente do artista principalmente no dentro do artista sim tem a intuição para esses arquétipos sim e não e aí bom indo pra e trabalhando sempre com o pensamento a possibilidade de se dizer e a pandemia é muito radical nesse lugar de talvez não seja pra sempre sim porque a gente fala de carreira então muito bem mas eu entendo perfeitamente artistas em alguma hora em algum momento da vida dizendo chega acabou pra mim naquele momento eu traduzi o que eu quis mas eu não quero mais ou então eu estou esvaziada eu preciso me reinventar de outra maneira maneira e é importante saber disso não é necessariamente para sempre senão fica talvez muito doloroso mas aí a gente estava em Paris e em Paris aí trabalhei aí trabalhei trabalhei lá e tudo paralelamente eu dava umas aulas de circo de circo de cláudio para uma galera mais jovem é e não não tiramos uma paradinha aqui vamos ver se retorna Ah, saiu Chamando o Tia Rita e o Morro de novo Saiu a conexão Tentando conexão outra vez com o Tia Rita Daqui a pouquinho Ele está na cidade de Teresópolis A conexão caiu Opa Opa, retornando É, retornando Mas então, enfim Essa vida em Paris em algum momento Quando eu mergulhei no universo Brasileiro Que eu descobria Entre outras coisas A arte da capoeira Jorge Amado Esse mundo lá musical Esses artistas incríveis Encontrei Lorena E Comprei essa ideia de vir pra cá Pro Brasil E aí, bom O que aconteceu É que em algum momento Aí, pronto Aí eu passei a ser dirigido Por algumas mulheres incríveis No Brasil Angela Letty Lopes Que é uma tradutora Mas que dirigiu algumas peças Aqui no Brasil E com Angela Letty Lopes Com a Lorena E no início da aventura Com o Emílio de Mello Nós fundamos um grupo Chamado LACT Os Atos da Criação Teatral E o objetivo Foi de Introduzir Dramaturgos Diretores Autores Europeus No Brasil Já que tinha Exato E Convidamos Valer Novarina A vir pra cá Angela A traduzir Carta aos Atores E depois Outros livros dele Debate Com o Espaço Escreveu Um monte De Livros Teses E Juntos Começamos A A montar Pés Do Valer Novarina Do Sérgio Valeti Eu montei Santo Elvis Com Gilberto Gavronski Suzana Suzana Saldanha Thelma Fernandes Caio e volta Thelma Para um conto Antes disso Monsieur Armand Vulga Garrins Com meu Amado Fernando Alves Pinto E Conjuntamente A isso A gente Ocupou Durante dois anos O teatro Da Aliança Francesa De Botafogo Pequeno teatro De 80 lugares A gente já Aconsegou Exatamente E montei E montei lá Também Ivone Princesa Da Bourgogne Do Vitor Gombrowicz Gombrowicz Com Lorena Maria Isabel Garcia Eu acho que é lá que eu comecei Mais intimidade com ela Também E a gente ficou um pouco Nesse movimento De poder receber Diretores Mandados em missões No Brasil O diretor do Festival de Avignon Querendo conhecer um pouco Os trabalhos daqui A gente fez esse intercâmbio Durante um bom tempo E E aí Também foi na época Que eu fui convidado Pela BLS Pra participar Das Três Irmãs Do Alphonsek Aí fez isso No CCBB E E de peças em peças Assim E com o nascimento Da Lara Minha filha Com Lorena Passamos a fazer Os César Fluentes Do Rio Ota É Já estava até aqui Pra tocar nesse assunto Com você E foi Um grande sucesso Não é, Thierry? Fala um pouquinho Ele é baseado No original De um autor canadense Não é? Robert Lepage Isso Robert Lepage Obra Pelo mundo inteiro Trabalha Ópera Trabalhou Ensinações Com o Circo Do Soleil Tem as suas próprias peças Com a companhia Ex-Máquina De Quebec E Os Afluentes Do Rio Ota É uma saga De 5 horas Que acompanha Vários personagens Durante Na fase Assim Do Pós-Hiroshima Ais Ele vai acompanhando Vários personagens Assim E Ao longo de 7 capítulos São 7 capítulos Um intervalo No meio De 20 minutos Mas é uma saga É uma hipopéia É uma delícia Fazer isso 5 horas Você entra Sabe E Aí eu falei da Lara Porque essa pequena Que tinha na época 3, 4 anos Talvez Ficava lá Dormindo no camarim Brincando com Brincando com O filho Do Caxiocla E a filha Da Maria Luisa Mendonça Os 3 E as vezes Até topando Entrar em cena Rapidamente A obra De Elen Inês Então Foi Foi maravilhoso Porque a gente Trabalhou em São Paulo No Rio de Janeiro Em festivais São José Do Rio Preto Curitiba E foi um acontecimento Visualmente É impactante É uma maquinaria Esse homem Ele tem uma É um arquiteto Assim Em movimento constante E E Monique Pintou Lindamente Essa obra Com uma escolha De músicas Próprias Do universo E do conhecimento Dela Monique É a primeira experiência Dela em teatro Ela tinha vindo do cinema Sim Provavelmente Acho que eu li alguma coisa Dito Porque ela estava muito ansiosa Porque era a primeira experiência E ela acabou dando Esse toque especial Do cinema Dentro do teatro Me convence se eu estiver errado Exato Cinze anos depois Atriz de São Paulo Charles Brown Aí tem Gido Pinheiro Tem Caxiocca Tem a Lorena Tem Aí é fogo Porque são quatorze Aí Você vai E com a direção Da Michelle Matalon É uma experiência Radical Eu me lembro Que lá A primeira versão Há quinze anos No festival De São José Do Rio Preto Por conta de agendas Precisamos fazer Duas vezes A saga No mesmo dia Nossa Quer dizer Dez horas Dez horas Aí no intervalo No intervalo De uma hora Que era o tempo Dos técnicos Correr pra lá Pra cá Pra remontar O cenário Do Hélio West Borger E Luzio Do Maneco Kinderen Tinha Uma massagista Lá embaixo Pra atender Os atores Os atores Você sai de lá Você é Você é Um ator É o mais louco E que Depois disso Você está Sem sono Aí a galera Vai jantar E a gente vai Rememorando A gente vai Falando sobre E a Lara A Lara Que hoje tem Vinte e três anos A gente pode falar Depois um pouco Sobre o caso A Lara Ela cresceu Lá Ela estava Na coxia Ela estava No camarim Ela estava No palco Ela estava Junto Com Esse povo Assim Eu lembro Do Serginho Maciel Querido Abraçando A pequena Acompanhando Quase que se fosse um padrinho É bonito Forma uma grande família Né Thierry? Forma uma grande família Sim Até hoje De tanto que O grupo No whatsapp Do Riota Em tempos de pandemia É um dos grupos Que é O mais ativo Assim Você tem Vinte pessoas Mandando mensagem Apontando Feiras orgânicas Em São Paulo Mandando notícias Dos Políticos Poderosos Não Podres Eu estava Falando de Mulheres Que Compartilharam O meu Caminho No Brasil Eu falei Da Ângela Letty Lopes Eu falei Da Bialess Um pouco Esse Encontro A maneira Dela De construir Durante Vários Meses O que se tornou A versão dela Das Três Irmãos Enquanto Paralelamente Na mesma época O Henrique Dias Montava uma outra Leitura Das Três Irmãos E as duas peças Ao mesmo tempo Em cartaz Sabe E a Bia Era É lá Que eu acho Que eu Entendi O conceito De composições De criar Composições Então Dentro daquela Mesma Cena Eu queria Uma surpresa Eu queria Uma música Surgindo De um lugar Inesperado Eu queria Uma revelação Do espaço Eu queria Uma É muito Da linguagem Do viewpoint Que vem Da língua Que surpreendesse O espectador Para nós Se surpreender O tempo todo Surpreenderam Os parceiros De jogo E propor Criar Assim Estar sempre Em ebulição Assim Propondo E foi muito rico Foi muito rico Porque Tinha lá também Uma equipe Grande Renata Sorra Lorena Tinha Ana Beatriz Nogueira Tinha muita gente Emílio de Mello Fernando Alves Pinto Dani Roland Era 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 Muitos atores Também Eu adoro Coletivos Eu adoro Grupos Grandes Quando a gente Se encontrou lá Na escola Wolfmeier Você viu Esse lugar De trabalhar Com 20 30 Me encanta Me encanta Bastante Mas aí eu queria Ir para outra Mulher Me fala Se eu falo Muito Não Tudo bem De uma outra mulher Estou brincando Mas Com uma Alma feminina Inteligente Trata-se De Henrique Dias Henrique Dias Henrique Dias Porque todo bom ator É um ator Que tem consciência Da sua feminilidade Da sua ânima Sim Sim E Eu estava Namorando A companhia Dos atores Eu estava Assistindo A Bawaku Melodrama E Participando De algumas Reuniões De tentar Entender Quem eram Essas pessoas E Até que Um dia Demorou Um pouco Claro Primeiro A companhia Me chamou Para trabalhar Como Produtor Executivo E mandar As legendas Melodrama Ensaio.Hamlet Na França Foi o meu Primeiro contato Com eles Eu viajei Com eles Algumas vezes E Acompanhava a companhia E ficava Por perto Então eu vi Ensaio.Hamlet Muitas vezes Muitas vezes Melodram Menos E acompanhei Essa Galera E Anos Depois O Kik e a Cristina Moura Me chamaram Para participar Do coletivo Improviso E fizemos E fizemos Um espetáculo Chamado Outro Uma experiência Que levou A gente Pelo mundo Afora E também Substituí Gilberto Gavronski Numa Turna Internacional E depois Voltando para o Brasil Na Gaivota Do Kik Na Gaivota Já não era com a companhia Mas que era com Emílio de Belo Mariana Lima Filipe Rocha Bel Teixeira Bel Garcia E aí Eu foi Assim Eu comecei a costurar Uma rede Umas famílias Assim Olá Nicolá Nicolá é um ator Francês Que mora No sul da França E com quem Eu tive o prazer De fazer O seriado Santos Dumont Santos Dumont Santos Dumont E Já 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 Foi uma produção Da HBO Seis episódios Exatamente Fizemos isso Isso Um ano e meia Não Nicolá Um ano e meia Dois anos Atrás Mas Antes de De chegar Ao Santos Dumont Eu estava falando Dessa presença Constante Feminina Em diretoras Porque na televisão Eu sou Agora Agora está mudando Bastante Mas Eu Basicamente Fui dirigido Por homens Mas Mas o Mas em teatro Com mulheres E aí eu tive Esse encontro Meu lindo Você Aí foi um encontro Também decisivo Na minha vida Que foi Maria Isabel Garcia Que é Uma das atrizes Da Companhia dos Atores E que Me chamou Eu E Leonardo Neto Para participar De um aniversário Da Companhia dos Atores E Talvez 25 anos Chamada Autopeças E Bel Resolveu Dirigir Criar Uma obra Chamada Apropriação Leonardo Neto A partir Da obra Do Arrol Pinter E A gente Fizemos isso Na época Da Bia Radunski Quando ela dirigiu De mão de mestra No Sete Copacabana Fizemos isso Numa salinha Que tem um bar E foi a Bel Que dirigiu Essa peça Foi a primeira Direção dela Estou te falando Isso porque Ontem Ontem Gravamos Um encontro Que deve Estar no ar Na semana que vem Com Os artistas Do Conselho De Classe É Eu ia entrar Você falou De grandes mulheres Dirigindo você E eu me lembrei Da Suzana Ribeiro Da Bel Garcia Que dirigiram você Nesse grande sucesso Conselho de Classe Fala um pouquinho Do que foi Essa obra Na tua vida Ah É Era a segunda vez Que eu Passava a ser dirigido Pela Bel A primeira vez Pela Suzy A partir de um texto Do Jô Bilac Dei uma seriada Na televisão Chamada Segunda chamada Com a Bébora Bloch Pelo mesmo autor Mas com uma Com uma dialética Diferente Porque A direção O Jô Tiveram Um insight De Não Eu quero trabalhar Com esses homens Esses atores Da companhia Mais Thierry Mais Léo Mais Paulo Verrins Mas o universo Da educação No Brasil É feminino São muitas Professoras Extremamente feminino E Mas então O que vai acontecer O que a gente vai fazer Será que é possível Que não é A gente não vai Fazer Caricaturar Um tema Tão Tão Importante Quanto A educação No Brasil E Fredris Um beijo Querido Ele está em Bruxelas Esse menino Artista fantástico Agora Atualmente Em Bruxelas Brasileiro E E E aí O Jô Bilac Entregou Uma cena E depois Se esperava Três semanas Recebemos A outra cena Ele trabalhou Conjuntamente Com As tensões Políticas Da época Tudo Contextualizado Dentro De uma Quadra De uma Escola Pública E Briga Entre Professores Entre Apontamento Entre Tendências Diferentes E Nós Homens Vestidos De Homens Mas Encarnando Mulheres Sem 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 Acreditando Um trabalho Extremamente Delicado E rigoroso De detalhes De Stanislavskian Era uma Concepção Muito Realista E no Medio Desse Realismo Aconteciam Uns Climas Climas Assim Que A gente Perguntava Nossa Para Usar A tua Palavra Do Início É Ficcional Não Era Ficção Mas Dava Isso Às Vezes E Essa Peça Foi Criada No Sesc Copacabana Naquela Sala Grande E Gostosa Não Na Arena Mas Esqueci E Logo Entendemos Que a gente Tinha lá Uma Obra Concisa Rica Um Jogo De Atores Maravilhoso Maravilhoso Que 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 Dura Uma hora Uma hora É 10 Mas É É Brilhante É É E Aí ficamos O Ontem O Marcelo Linton Falou De 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 Seis Anos Eu Acho Mas Ficamos Com Cinco Seis Anos Regularmente Assim Fazendo A peça Do Norte Ao Sul Do País Nossa Que Beleza E Aí Adaptando O espaço A cada Circunstância Ao Teatro Prínio Marcos De Brasília Uma Escolinha Lá Na Bahia Iléus Fortaleza Recife É Muito Gostoso Esse Tempo Estou Falando Desse Tempo Porque Vai Saber Agora De Poder Viajar Pegar Van Com Uma Equipe De Nove Pessoas Pessoas Que Você Admira E Aí Para No Hotel E Vai Comer Não Sei O Que Quebrar O Caranguejo Da Cultura Local E Depois Volta Faz A Peça E Depois Segue Naquela Trajetória Nômade Pelo País Vai Aquilo Do Nômade E Vê Como O Público O Que Soa No Paulistana E Como É Recebida Lá Em Manaus Não As Reconstruções São Muito Diferentes De Um Local Para O Outro Esse País É Gigante Gigante Agora Thierry O papo Está Maravilhoso Mas Você Sabe Que O Tempo Ele É Muito Ingrato Com A Gente Quando A Coisa Tá Boa Ele Passa Rápido Quanto Quanto Três Quatro Três Minutos Eu Queria Que Você Dedicasse Esse Tempo Que Ainda Nos Relação Tão Retomar Daqui A Pouquim E Falar Para A Gente Também Onde Que O Seu Público Fiel Pode Encontrar Você Nas Plataformas Digitais Você Está Também Nessa Série Me Chama De Bruna Você Está Fazendo Personagens Ali Eu Acho Que Exato 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 Aí Tem Isso Tem Eu Não Sei O Quanto Santos Dumont Volta A ser Apresentada Pela HBO Que Isso Foi um Trabalho Maravilhoso Eu Sou Mecânico Braço Direito Do Santos Dumont Encarnado Pelo João Pedro Zappa Ao Lado Miguel Pinheiro Esse ator Português Lindo Aí Eu Estou Aguardando Já Faz Mais De Um Ano Uma Participação Incrível No Filme Marighella Ao Lado Luiz Carlos Vasconcelos E O Seu Jorge Dirigido Pelo Wagner E Essa Novela Vamos Retomar Porque Seria Uma Novela Maravilhosa No Tempo Do Imperador Trabalho Tictural De Primeiro Um Elenco Fiquei Emocionado De Ver Esse Cuidado Que Tem E Lara Paralelamente Agora Deve Voltar Finalmente A Gravar Com Todos Os Cuidados Do Mundo Essa Próxima Novela Das Nove Dirigida Pelo Maurício Farias Eu Não sei O nome Mas Ela Tá Lá Com Cauão Remond Querido Cauão Com quem Eu tinha Feito Amores Roubados A Lara Engrenou Na Televisão E Não Parou De Trabalhar Ela 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 fez Assim Nasce Os Fortes Com Zé Luiz Vila Marinho Depois Da Pátria As Duas Temporadas De Filhos Da Pátria E E E Aí A Nossa Relação É Da Mais Bonitas Porque A gente Troca Muito Muito Muitas Informações Olha Quem Entrou Mas Ele Não Fala Português É Kevin Sobrinho Meu Filho Do Meu Irmão Kevin Kevin Mas Com A Lara É É Uma Troca Semanal Diária Muitas Vezes Sobre 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 A Profissão Também Mas Ela me manda um teste Ela me mostra Eu mando um teste Que eu faço E vou pedindo Conselho Para ela O trabalho Com a Companhia dos Atores Que eu Que eu Incorporei Eu acho Segundo ela Inspirou Bastante Ela Coletivo Improvido Foi uma Inspiração Profunda Para ela E Ela está Muito Você vê Que ela está Muito Feliz Muita Vontagem Nessa Profissão Assim Ela fez um Filme Que deve sair Em breve Com Andréa Beltrán Eduardo Moscovis E Mariana Lima E Ela não Para A menina Ela não Para Mas O Pai Do pai E da mãe Ela convive No meio Artístico Minha companheira Raquel Carro Você vê Talvez Um trabalho Eu dirigi Alguns trabalhos Com a Raquel Que é Atriz Mas que é Coreógrafa E dirige A gente fez Pela Estrada Fora E